Guarapari e Pega Reta fizeram um jogão na Arena Arribirim Vila Velha. No primeiro lance, Lucas Fernandes recebe, gira e chuta, mas a bola desvia na zaga. Bobeira geral da zaga do Pega Reta. Lucas Fernandes recebe, driba o goleiro e toca para o fundo das redes. Confira pela câmera exclusiva. 1 a 0, Guarapari. Irland Tosi chuta, mas Subtil defende. Agora Lucas Fernandes acerta a trave. Jogada dura nessa dividida e o clima esquenta entre as equipes. Pega Reta no ataque, mas o goleiro defende. No segundo gol, Lucas Fernandes recebe e chuta no canto esquerdo de Subtil. Subbandes traz para você o gol por outro ângulo e a comemoração da equipe do Guarapari. Irland Tosi poderia aumentar nesta jogada. O Pega Reta diminuiu neste lindo vôleio de Binho. Reveja pela câmera exclusiva. Que golaço! O Pega Reta quase diminuiu nesta cabeçada. O Guarapari teve a chance de aumentar. O Pega Reta novamente quase marca. Até que Baiano gira e faz 2 a 2. Confira a jogada, o gol pela câmera exclusiva. E a bola sobra para a Islant Tosi, que fecha o caixão. Placar final. Guarapari classificado 3. Pega Reta eliminado. 2. Graças a Deus pude colaborar com a equipe do Guarapari. Muito satisfeito de estar presente aqui neste grupo. Um grupo forte. Um jogo muito difícil. A equipe adversária muito qualificada. Mas graças a Deus pude contribuir com 2 gols logo de cara. Que foi um balde de água fria no time deles. Eles tiveram que correr um pouco a mais do que necessitavam. A gente que joga na área ali tem que ficar atento a tudo. A infelicidade lateral foi recuar para o goleiro. Ficou fraca, pude gibrar e já concluiu o primeiro gol da partida. Graças a Deus. Sim, tive uma passagem pelo Pega Reta. Tenho muito respeito para este clube. Tenho grandes amigos. Mas infelizmente futebol é isso. Um dia a gente tem que defender a camisa que a gente está vestindo com uns dentes. O jogo foi pegado. Primeiro lá em Guarapari. A gente abriu um placar Elast 4x0. Eles fizeram dois gols. E hoje é que eles dificultaram bastante. É uma equipe bastante qualificada. Os jogadores excelentes. Foi um grande jogo. E prevaleceu na equipe de Guarapari. A gente só tem a agradecer. Apoio. Açaí e companhia. Óticas. Veja. Color Andina Foods. Kalf Moda Feminina.